e aí galera estão de volta com o canal bonsai amador aí hoje galera a pedido aí dos inscritos aí dos amigos aí que faz tempo que estão pedindo fazer esse vídeo aí para mostrar um movimento como se faz um movimento no tronco né nosso bonsai aí para que no futuro eles tenham uma aparência mais com a árvore mesmo que a função do bonsai é nós deixávamos o mais possível parecido com a árvore nossos bonsai senão não teria motivo de fazer um bonsai então bonsai nada mais é que uma árvore que tu olha e tem uma visão de uma árvore às vezes a natureza é judiada com ventos com temporais chuvas e galhos quebrados às vezes né então a gente tem que deixar ela bem parecida aqui eu tenho uma árvore aqui né não sei se a maneira do pessoal conhece aí aqui no sul a gente chama de orelha de macaco então estou trabalhando ela né desde semente e aqui já dei um movimento nela vocês podem ver aí tem um movimento ali ó o tronco né e a gente vai eu tenho preciso dar mais um movimento ainda nela aqui a gente vai ver isso aí junto aí acompanha o canal aí depois da vinheta aí vamos vamos fazer aí no começo aqui ó como você já temos o movimento aqui né agora eu preciso de um outro movimento mais acima né vamos fazer junto aí aqui na parte de baixo galera na verdade eu não preciso de movimento né aqui nós vamos ver o arame aqui vamos cortar o arame fazer tudo nas vistas de vocês o máximo possível né é meio difícil de gravar o vídeo e fazer o trabalho aqui por exemplo aqui cortaremos o arame um pouquinho a passar né aqui nós temos o arame agora precisamos ancorar esse arame né que é arame de alumínio né precisamos ancorar ele então vou ancorar aqui mesmo no substrato ó vocês podem ir bem junto ao tronco ó certo ancoramos eles aqui ó gravei aqui no substrato certo certo agora eu vim acompanhando o mesmo movimento sentido horário né todo sentido horário ó bem bem de levezinho ó eu não preciso do movimento embaixo né agora ó se possível mesmo a distância da do movimento ó ó meio difícil vou fazer mostrar comigo o movimento não sabe convertendo o sentimento do horário né ó ó o sentindo horário aqui tá saindo um galho aqui, né se ele já tivesse um tamanhozinho maior é que eu vou mostrar pra você vou dar um rachi aqui, ó certo? aqui, ó, tá saindo um galho um galho muito importante esse aqui, pra encher a nossa copa se ele já tivesse um tamanho mais ou menos, né da grossura mais ou menos aqui desse rachi eu já ia aproveitar assim mesmo o arame e já ia aramar ele aqui, certo? se tu tem um galho mais ou menos, essa a grossura que sai aqui já onde tu tá indo com o procedimento de enrolar o arame, então tu já aproveita ele e já passa arame nele então, como esse galho não tá na espessura, a gente vai passar direto por ele seguindo o nosso caminho aqui, ó certo? até o ápice pronto deixa eu tirar aqui pra vocês verem mais lá em cima que não tá aparecendo na câmera ali melhorou agora bom aqui vocês podem ver o arame tô no movimento eu não vou movimentar essa parte aqui vou movimentar só essa de cima mas o importante nesse movimento é que vocês vocês olhem esse detalhe agora por exemplo, tá? ó eu tô fazendo um sentido, né movimento caracol, né eu quero só essa partezinha aqui, ó então eu vou movimentar ela pega no arame nunca pega na na árvore, né nunca pega aqui no caule dela pega no arame, né você vai pegar no arame aqui e vai forçar no arame não força no caule então você pode quebrar, ó e vai fazendo no arame você vai girando pega no arame de novo tá? e vai girando ela certo? ó no arame vai girando vai girando certo? agora o mais importante de todo esse movimento que a gente tem aqui todo esse movimento que nós estamos dando aqui nesse tronco, ó tá vendo? todo o movimento dele ele sempre tem que terminar o ápice tá? esse aqui nós estamos mostrando eu tô mostrando o movimento do do tronco, certo? depois eu vou mostrar o movimento do galho que sai do tronco, tá? vou fazer uma simulação pra nós ver ali presta atenção no vídeo aí né? não pula ele aí essa parte é muito importante por exemplo eu fiz o movimento, né não interessa o movimento que eu fizer aqui eu fiz um movimento né? mas esse aqui é um movimento maior então eu fiz um movimento no tronco, né? que não interessa eu tô fazendo esse movimento tem vários movimentos mas esse aqui esse movimento aqui exemplo todos eles tem que terminar no ápice tá? ele tem que tá alinhado por exemplo aqui é meu ápice agora eu vou alinhar ele com a base do tronco isso é importante, ó tá? a base do tronco o ápice sempre tem que ficar na base do tronco não interessa o movimento que eu dei caracol qualquer outro tipo de movimento o ápice tá? o ápice da árvore tem que ficar alinhado tá? com com a parte baixa a parte do nebari tá? na parte mais cônica da árvore ali a parte mais grossa alinhada por exemplo aqui fiz o movimento né? aqui e eu vou alinhar agora o ápice com a parte de baixo certo? ó então vocês podem ver aqui ó se tiver um rachi pra vocês fazerem ó exemplo ó eu tenho o meu movimento aqui ó alinhado com o ápice certo? ó reto ele fez várias voltas mas ele tá alinhado com o ápice o ápice tá alinhado com o tronco lá embaixo ó certo? ó tá alinhado com o tronco lá embaixo entenderam? isso aqui é importante ó claro que nenhum bonsai é um bonsai para a gente levar pra uma apresentação né? sempre tem um bonsai particular pra isso né? mas a regra né? não você tem que seguir a regra mas se tu quer fazer um bonsai vamos fazer um bonsai né? então um bonsai nada mais é que uma árvore da natureza então a gente tem que deixar ela parecida com a natureza claro que claro se vocês notarem até a árvore caídas ela tenta alinhar com o tronco ela sobe um galho alinhar com o tronco então aqui acho que espero que vocês tenham entendido essa parte aqui ó né? todo mundo interessa o movimento isso tudo que está sendo repetitivo né? mas só pra gente entender melhor não interessa o movimento que tu dê o ápice tem que estar alinhado né? com o tronco certo? o final dele você deu o movimento que você quis o final tem que estar alinhado com o tronco certo? ficou claro aí? essa parte do tronco então tá vamos fazer então agora vou mostrar o movimento nos galhos como tem que ser vamos fazer uma simulação aqui certo? vou tirar essa árvore daqui e aqui galera nós temos uma simulação isso aqui é um galinho de de oliva certo? um galinho de uma oliveira né? vamos fazer essa simulação desse galinho aqui exemplo né? aqui vamos supor que nós temos dois galhos né? vou fazer aqui fazer melhor aqui nós temos aqui um tronco né? vamos dizer né? aqui é um tronco né? certo? fica mais perto aqui é um tronco tá? aqui é um galho e aqui temos outro galho aqui certo? temos dois galhos vamos dizer o tronco sobe aqui vamos fazer de conta certo? então o que que eu vou fazer? se eu tenho dois galhos eu vou subir lembra da outra parte do tronco ali que eu mostrei onde temos que ancorar? tá? ancoremos né? no tronco né? tá ancorado e vamos começar o movimento né? sempre agarrando no arame nunca na árvore certo? e aqui nós já subimos ó aproveitamos aqui o movimento pegamos esse galho aqui já aramamos ele né? sendo aramado ele certo? ó e fizemos o movimento que a gente quer nele daí agora no arame né? descemos né? e dá uma subidinha na pontinha ó aí vai ficar com esse movimento aqui ó esse arame aqui a gente corta aqui ó cortamos ele fora aqui certo? aqui ó nós cortamos aqui sobrou essa parte né? aí tá pronto agora se nós quisermos agora nós queremos dar movimento em dois galhos né? aqui nós subiu o tronco e deu movimento num galho né? agora eu vou tirar aqui e vamos mostrar em dois galhos certo? vocês podem ver que nem machucou o galho né? porque não foi forçado o galho nada porque a gente nunca força o galho a gente força o arame sempre exemplo tá? vou ancorar aqui nesse galho tá? eu corei nele desculpa desculpa vamos fazer assim ó ó ancoramos aqui ó vocês podem ver que eu deixei uma parte pra esse galho né? estamos vendo aqui ó deixei o arame pra esse galho segurando assim tá? vamos fazer um movimento aqui sentido horário né? sempre sentido horário tá? primeiro movimento certo? e vamos subir já o movimento do outro galho lembra que a gente falou que isso aqui seria o segundo galho? tá? esse é o segundo galho ó sentido horário tá? e usemos o mesmo arame né? não deixamos de usar o mesmo arame pra esse galho aqui ó ó aqui então nós temos então aqui nós temos o segundo o arame que nós usamos para os dois galhos né? ancoramos aqui no primeiro galho né? e subimos a outra parte do arame né? pra esse outro galho e aqui nós temos um movimento né? achamos aqui e subimos aqui temos um movimento do galho aqui e esse outro galho nós vamos dar outro movimento né? e fazer conta que aqui é o ápice certo? a gente entender melhor aqui ó tá? esse é o ápice certo? ó ancoramos o arame né? aqui no primeiro galho né? passamos o arame no primeiro galho depois o mesmo arame né? que a gente aproveitou passamos no segundo galho né? que é esse aqui certo? ó esse galho aqui e fizemos o movimento que a gente quer então temos o movimento nos dois galhos né? com o arame deu pra entender aí galera? então tá aí qualquer dúvida aí eu vou deixar o meu Instagram aí se quiser fazer alguma pergunta alguma coisa aí sobre armação mas a princípio é isso aqui galera não tem não tem muita muita dificuldade não né? sempre entendendo né? que o arame não pode forçar no galho né? o arame tem que ser leve agarrar só quando tiver enrolando o arame não força o galho força só no arame você vai enrolar só no arame não interessa a espessura do galho né? ele não vai quebrar mesmo que você tenha faça devagar né? ele não vai quebrar certo? tá vendo ali ó o galho é bem fininho mas não quebrou o outro galho também ó usei o mesmo arame pros dois galhos ó depois a gente corta o que sobrou e é isso aí galera queria mostrar pra vocês aí pra aproveitar já dar um feliz natal aí pra vocês aí isso a gente não se falar até o ano novo aí mas pode ser que eu faça algum vídeo antes mas se eu não fizer fica aí um abraço da meu né meu nome é Jocely pra quem não me conhece quiser me seguir no instagram lá eu vou deixar na descrição do vídeo aí e feliz natal pra todos do bonsai amador aí que curte o bonsai amador aí espero que eu tenha ajudado aí e eu quero continuar sempre ajudando não só nessa plataforma como lá no instagram também pode fazer pergunta à vontade eu não me incomodo lá e eu vou sempre responder vocês certo? e feliz natal pra vocês pra família de vocês e obrigado por continuar acompanhando o canal bonsai amador aí que o que eu quero fazer nesse canal é sempre ensinar o máximo tudo que eu aprendo eu ensino a vocês eu tenho um curso de bonsai japonês eu uso a arte japonesa espero que eu tenha ajudado vocês e estamos sempre juntos aí certo? e um abração pra vocês pra frente de vocês bem apertado de bonsai amador valeu até o próximo vídeo tchau